O cenário político das Honduras inclina-se para a esquerda. Os apoiantes de Xiomara Castro já saíram às ruas para celebrar a vitória nas eleições presidenciais. Ainda com resultados parciais, mas assumindo a vitória como garantida, a representante do Partido Liberdade e Refundação e esposa do ex-presidente de Posto, Manuel Zelaya, apelou à reconciliação no país. Xiomara Castro disse que vão formar um governo de reconciliação, um governo de paz e de justiça. Disse também que vão dar início a um processo para garantir uma democracia participativa, uma democracia direta nas Honduras. A vantagem de Castro é sinónimo do fim de 12 anos do governo conservador nas Honduras e da esquerda no poder pela primeira vez desde que Manuel Zelaya foi deposto num golpe de Estado em 2009.